Se tem uma peça que é sinônimo de elegância e que a gente adora utilizar, sem dúvida nenhuma é o blazer. Ele já virou figurinha carimbada aí das dicas de moda, dos itens indispensáveis e as peças tem que ter. Mas sempre rola aquela dúvida de como escolher o blazer ideal, se tem um tamanho certo pro nosso biotipo e qual seria a escolha mais assertiva pra realmente poder investir no primeiro modelo pra chamar de nosso. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes e hoje eu trouxe algumas dicas de como escolher o blazer ideal pra cada tipo de corpo. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o blazer é uma terceira peça que tem um poder fortíssimo de agregar informação de moda e estilo ao nosso look. Ele já deixou aí de ser realmente uma peça mais caricata, uma peça que é mais careta e mais formal pra realmente se tornar um item indispensável. E ele é muito bonito porque além de ter normalmente esse corte alfaiataria, esse corte mais robusto e de deixar o look mais elegante, ele também é uma terceira peça que traz uma linha vertical frontal pro nosso corpo. Esse corte que ele traz aqui pro nosso corpo faz com que a gente crie uma linha vertical e que pareça que tem alguns centímetros a mais. Existem duas dicas que são universais, indiferente do corpo e do biotipo de vocês, vão ser ideais e vão ajudar vocês a escolher o blazer. Depois a gente fala mais assertivamente pra cada tipo de corpo. A primeira dica, gente, é apostar em um blazer que fique ali na metade do quadril de vocês. Esse é o tamanho mais adequado, indiferente se tu for alta, baixa, magra ou gorda. Porque realmente vai ser um tamanho de blazer que vai funcionar muito bem e vai transitar indiferente das peças que vocês estiverem usando por baixo. Pode ser um vestido, pode ser uma blusa e uma calça. Então quando forem escolher um modelo de blazer e ficarem aí com medo da altura pra não achatar ou não diminuir visualmente vocês, procurem esses blazers que tem o corte ali no ossinho do nosso quadril, na metade do nosso quadril, nem abaixo nem acima. Que esse vai ser um tamanho que com certeza vai ser um tamanho super assertivo. Minha segunda dica agora é mais em relação ao material. Nem todo mundo conhece tecido, não é tão fácil assim a gente falar sobre tecidos, mas existe um truquezinho que é super fácil, que é tocar. Porque esses blazers, normalmente eles vêm em tecido de alfaiataria. E esses tecidos que já transparecem ser mais brilhosos, quando a gente coloca eles na luz, vai ser um tecido que não vai ter tanta qualidade assim, que ao passar, às vezes até o ferro pode deixar ele mais brilhoso em algumas regiões. E isso com o tempo a peça termina ficando com um aspecto mais feio, não fica tão bonito assim. Então escolham os blazers que tem um tecido mais opaco, que não sejam tão lustrosos assim. Automaticamente eles vão passar esse efeito aí mais bonito, principalmente a longo prazo. Agora vamos falar de estilo de corpo, que eu sei que é isso que vocês querem saber. Existem alguns formatos de corpo, e existem algumas peças que favorecem cada formato. A gente vai começar falando sobre o ampulheta, que é essa mulher que tem a região dos ombros e a região do quadril, super ali conectadas. São regiões que tem o mesmo tamanho de extensão. E aí a parte ali da cintura é realmente mais afunilada, ela faz esse desenho ampulheta. A cintura dessa mulher é super marcada. O blazer ideal para esse corpo, na verdade é todos os modelos, porque como o corpo dela já é meio favorecido em função disso, já tem as curvas bem definidas e bem marcadas, a gente pode realçar elas com o blazer mais acinturado, ou a gente pode usar qualquer outro modelo de blazer, porque realmente essa mulher aí, ela tem o benefício de ficar muito bem vestida com qualquer estilo de roupa que ela for vestir. Ela já tem as curvas ali aliadas ao seu favor. Então a gente pode evidenciar elas ou não. Mas se tu não quer ter chance de errar, após ter um blazer que seja acinturado, que tenha um tecido mais estruturado realmente, porque vai passar esse visual mais impecável, essa alfaiataria mais limpa, e consequentemente vai ter um visual extremamente elegante. O segundo corpo é o corpo retângulo. É essa mulher que ela não tem cintura. Então a parte dos ombros normalmente é a mesma da região ali do quadril e a região da cintura. A gente tem um retângulo desenhado. Não tem as curvas bem delimitadas. E o blazer vai vir pra poder realmente trazer uma cintura, fazer esse efeito aí de deixar essa região da mulher mais delineada, com mais curvas. E pra isso o blazer mais ideal seria o blazer acinturado, o blazer que tenha botões nessa região ali também, mais próxima da cintura, pra poder trazer esse efeito mais ampulheta daquela primeira mulher que a gente falou. Ou até poder também utilizar o blazer com o cinto por cima, que vai trazer essa visão aí de ter uma cintura bem marcada, mesmo que ela não tenha. Então o ideal, quando a gente for escolher o blazer, é sempre pensar nas regiões que a gente quer ressaltar, e nas regiões que a gente quer disfarçar. Essa região aqui, por exemplo, da mulher que tem o corpo retângulo, normalmente ela quer ter cintura, porque ela já não tem. Então a gente precisa usar alguns artifícios pra poder criar essa cintura que até então é inexistente. Como os botões do blazer nessa região ali mais próximo da cintura, ou até esse cinto por fora do blazer, marcando e delimitando melhor essa região. São dois efeitos que ficam lindos pra quem tem esse corpo. Nosso terceiro formato de corpo é o corpo oval. É essa mulher que ela tem mais volume ali na região abdominal. Normalmente isso é muito comum pras meninas que tem ali um peso maior realmente, então cria esse volume. E o corpo ele vai se modificando de acordo com o nosso peso. E o que a gente quer? Às vezes disfarçar essa região. Nesse caso, pra quem tem o corpo oval, o mais indicado seriam os blazers que tem essa lapela, que é esse recorte aqui do blazer, mais estreito, mais fininho. E mais alongado, porque vai fazer com que a gente crie essa linha vertical e consequentemente disfarce ali a região abdominal. Então esse seria o modelo mais ideal. Outra coisa também, pra quem quiser utilizar blazer que já venha com botão, é sempre abotoar apenas o primeiro botão pra poder criar um efeito X no look. Aqui na parte de cima ele vai estar aberto, na parte do meio a gente vai ter um botão fechado e na parte de baixo a gente vai ter ele aberto novamente, criando um efeito de cintura e disfarçando essa região abdominal. É super importante que vocês não fechem todos os botões, caso esteja mais de um botão dentro do teu blazer, pra não criar esse efeito só da parte de cima aqui estar aberta e a parte toda de baixo ali estar com uma linha mais retinha. Quando a gente faz esse efeito de X, de fechar um botão só, a gente traz uma cintura deixando essa região mais fininha. E visualmente vai parecer que a gente tem um corpo mais ampulheta do que oval. E outra dica super importante pra quem tem aí a silhueta mais oval, gente, seria utilizar os blazers que tenham essa cava aqui um pouquinho maior, que não seja extremamente justa. Porque ao se movimentar, ao se locomover, não vai fazer com que o blazer faça isso, com que o blazer abra ali e crie mais volume na região abdominal, que é uma região que já fica mais em evidência pra quem tem esse formato. Quando a gente pega essa cava aqui um pouquinho mais folgada, um pouquinho mais confortável, mesmo que a gente mexa os braços, o blazer não vai abrir. E aí não vai causar esse efeito, vai ficar ali mais bonito, vai ficar com uma estética mais harmoniosa pra tua silhueta. Então, levando em consideração essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar um modelo que seja mais assertivo e mais adequado ao corpo de vocês, fazendo assim com que vocês se sintam mais bonitas investindo nessa peça e que vocês consigam colocá-las mais vezes dentro do look. Às vezes a gente fica meio que limitado porque a gente não escolheu o nosso modelo certo. A gente fica com medo de usar no look, a gente não tá se sentindo tão bonita assim, e a gente não entende por que todo mundo consegue utilizar essa peça e a gente não. Mas às vezes é por causa disso, a gente não conseguiu investir na peça correta. A gente ainda não descobriu ou não aprendeu qual é o modelo que nos favorece. Nosso quarto formato de corpo é o triângulo invertido. Essa mulher que tem esse formato, ela tem aqui a região do ombro e do busto mais larga do que a região da cintura, do que a região do quadril. Então o corpo dela faz esse desenho, sendo maior na parte de cima e menor na parte de baixo. Essa mulher, ela deve correr dos blazers que tenham muitas ombreiras, que sejam extremamente marcados aqui, porque vai trazer mais volume pra essa parte de cima e é uma parte que ela já tem volume por natureza. Então ela tem que acrescentar volume na parte de baixo pra poder fazer aí um contraponto perfeito e deixar esse look mais harmonioso. A minha dica pra ela, além de correr das ombreiras, desse volume nessa região, seria apostar em modelos que tenham botões mais aparentes, que tenham uma cor diferenciada, que tenham essa batuadura dupla dos dois lados, porque vai trazer informação do look dela pra parte de baixo dessa produção. Pra essa parte mais próxima à cintura, que merece ter mais atenção, porque a gente quer trazer um volume maior pra essa região e deixar assim o corpo mais harmonioso. Então essa é uma ótima dica. E outra coisa também fundamental dentro desse biotipo, gente, é escolher cores menos aparentes, cores menos chamativas pra essa parte de cima. Como a gente quer evidenciar a parte de baixo, no triângulo invertido a gente tem menos volume nessa região, a gente precisa colocar mais cor na parte inferior e menos cor na parte superior, pra poder trazer um contraponto mais bonito, mais harmonioso, e deixar com que a nossa silhueta aí fique mais agradável visualmente. Então é legal colocar cores mais neutras, mais sóbrias na parte de cima, e uma informação um pouco maior na parte de baixo, pra vocês verem o efeito lindo que isso vai causar na frente do espelho. E pra poder finalizar, a gente tem essa mulher que tem o corpo triângulo. Ao contrário do triângulo invertido, essa mulher, nesse caso, ela vai ter o quadril com mais volume do que a região dos ombros. Então a gente precisa chamar atenção pra parte superior. E aí fica fácil quando a gente começa a entender tudo isso, porque a gente pode jogar um blazer que tem ombreiras, um blazer que tem uma cor mais chamativa pra parte de cima. Ao invés de apostar em um blazer com botão aparente, a gente vai apostar em um blazer que tenha uma lapela com uma textura diferenciada, ou que tenha essa parte aqui um pouquinho mais grossinha, e depois vai afunilando, sabe? Pra poder trazer esse efeito de que a parte de cima é maior do que a parte de baixo, fazendo assim com que o corpo fique mais harmonioso. Outro modelo de blazer que é ideal pra quem tem esse corpo mais triângulo, é o blazer boyfriend, que ele realmente traz mais atenção, ele fica mais amplo nessa região da parte de cima, e por isso que ele fica tão legal, por isso que ele fica tão bonito. Gente, com essas diquinhas aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar o blazer que funciona melhor pro estilo de vocês, pro corpo de vocês, e criar produções mais interessantes. Como eu falei lá no início, gente, muita resistência que a gente encontra na hora de utilizar algumas roupas, não é porque a gente não gosta, ou porque a gente acha feio, é porque ao utilizar elas, a gente não encontra a modelagem que funciona pro nosso biotipo, e assim começa a criar algumas limitações de uso, porque às vezes não tá apostando no modelo correto, às vezes fez um investimento no modelo que não era pro seu corpo, e sim pra outro corpo. Todo, todo o look, tudo, o segredo dele, gira em torno da modelagem correta, de entender as suas necessidades, de entender o formato do seu corpo, e aí sim começar a valorizar os pontos que devem ser valorizados, e esconder aqueles pontos que devem ser mais camuflados, que não nos deixam tão confortáveis assim. Óbvio que se tu gosta do teu corpo, se sente segura desse jeito, tu pode apostar em qualquer modelo, indiferente da lapela, botão, ombreira ou cor. Essas dicas aqui realmente servem pra poder auxiliar essas pessoas que ficam na dúvida também, e poder fazer com que vocês se sintam mais bonitas e mais seguras utilizando esses modelos. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que essas dicas sejam vaidas, e que vocês consigam aí usufruir cada vez mais do armário de vocês, criando possibilidades, e trazendo cada vez mais versatilidade pro uso dessas peças. E é isso, meus amores. Um super beijo, quem não tá inscrito, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.